Dia de decisão, Raimoré veio até o Florestal, tudo organizado, limpinho pro confronto, coitado do Fernando, rolou a criança, com 7h30 a refate deu um testaço que passou perto. 13, agora é com a bola rolando, Binder colocou pra trás e Bruninho... Teria sido melhor ir ver o Pelé, mas com 20, tabela entre Binder e o Willian, vem o Willian pro fundo da rede, o Willian 1 a 0 pro Lajabens. A resposta veio com a cabeçada de Alê Menezes que passou longe do gol do Fernando. 33, a bola vai pra cozinha do Aimoré, mas a defesa consegue afastar de lá. 3 depois, boa jogada de Henrique pela direita, ele viu bem o Binder que sentou a criança dali. Cruzamento do Thiaguinho, lembra do Thiaguinho, do jogo de São Leopoldo? Thiaguinho, direito a tapinha na cabeça e tudo. Thiaguinho, protagonista da saga. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Enfim, ele meteu pra área e... coco com coco. Micael foi até enfaixado, mas tudo beleza com ele. Na segunda etapa, sete de jogo, bola na área, refate ajeitou e Henrique mais não é possível. Robert entrou no jogo e de arrancada tentou de longe. O experiente Alê Menezes com toda a categoria ajeitou, dominou e mantou. Mas, Bruninho, 33 pra se redimir do chute errado, meu querido, vai lá e... Houston, we have a problem. Teria sido melhor ir ver o Pelé. E o grande momento. Que bola do Binder. Vai, Robert, vai, Robert, vai... Robert. 49, 1 pra acabar. Escanteio. Tensão no Florestal. E acabou o tempo. Lá já tem Siun. Aimoré eliminado. Nada.